Oi pessoal, tudo bem? Tem algum tempinho que eu não venho aqui, não é? E agora é o primeiro vídeo de 2019. Hoje eu tô vindo aqui no endocrinologista pra trazer alguns exames. Eu tive uma alteração na tireoide desde o ano passado, então eu tô monitorando isso. Então, deixa aqui seu comentário, se você teve isso também. Vamos trocar ideia, né? Trocar figurinha. E comecei a começar a tomar uma medicação chamada Puran, T4. A alteração que eu tive foi no TSH, que ele deu uma elevada, sabe? Então, estou aqui pra conferir isso mais uma vez. Pessoal, eu acredito que alterações desse nível, assim, são comuns em quem tem doença fosforme. Não quer dizer ainda que eu tenha hipotiroidismo. É uma alteração leve, né? O médico me explicou, pelo menos, na última consulta. E eu comecei a tomar essa medicação pra ver se isso se regula, né? Então, vamos ver como é que ele vai. Cada médico tem a sua conduta, ou espera um tempo sem medicação, ou toma uma medicação pra ver como é que vai ficar. Então, eu só vim aqui trazer pra vocês informações de como que eu tô, né? Esse ano já fui na hematologista, já gravei pra vocês lá no Instagram. Espero que vocês vão lá. Eu tenho ficado um pouco ativa lá esse começo de ano, produzido um pouco de conteúdo pra vocês, pra divulgar a vida de quem tem doença fosforme. E também produzir conteúdo pra quem não entende, pra quem não sabe o que é. Então, me segue lá, é arroba Simone Bruna. Lá também eu tenho compartilhado várias coisas, vocês podem interagir comigo, tá bom? Logo eu trago mais informações pra vocês de como que foi aqui hoje, tá? Então, acabei de sair da consulta com o médico. Então, eu tenho mais por ano, é essa medicação que eu tomo. Ele aumentou um pouquinho a dose, eu usava 25, ele tá usando agora 37. Por conta do TSH meu, ele quer chegar um pouquinho mais baixo. Eu vou dividir isso com vocês, dizer que a gente pode ter esse tipo de alteração. E se você tiver alterações assim, procure um endocrinologista. E precisa fazer acompanhamento sempre, pra ver se a medicação tá fazendo o efeito desejado, se precisa ajustar a dose, assim como a gente faz com a hidroxureia. Então, eu venho aqui mais pra compartilhar essa parte com vocês. E também pedi pra que vocês vão lá no Instagram, né? Meu Instagram é Simone Bruna. E lá eu tenho postado alguns textos, né? De como é conviver com essa patologia. Então, eu convido vocês aí pra lá também. Eu sei que tem bastante gente aqui que também não conhece o Facebook. Também tô lendo. Tem Simone Bruna, você pode procurar por canal Simone Bruna. Ou Simone Bruna, que você vai me encontrar. E por lá a gente tem uma resposta mais rápida, né? Aqui no YouTube eu fiquei um pouquinho afastada. Mas foi pra tirar mais uma folguinha de começo de ano. Mas agora eu volto com tudo. Vou voltar com mais conteúdo. Alguns vídeos importantes com temas que são relevantes, né? Pra quem tem a doença falciforme. Aprender a conviver com a patologia. Somos guerreiros. Então, é mais um ano aí que eu desejo pra vocês de muita alegria. Saúde em primeiro lugar. Que Deus abençoe vocês e a sua família. E agradecer por estar todo esse tempo comigo aqui. Acompanhando, comentando. Partilhando as suas experiências. Os seus testemunhos. Aqui a gente se fortalece. Então, eu agradeço vocês por estarem sempre aqui comigo. E também peço pra que continuem. Que em 2019 a gente converse bastante. Que todo mundo fique bem, né? Vamos ter o ano da superação. Se Deus quiser, vai ser um ano muito positivo pra todos nós. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!